Xuxa ou raia? Ex-globais tentam lacrar e viram meme. Eu queria aproveitar e chamar uma matéria aqui pra vocês. Não sei se vocês tinham visto isso, mas o Magno Malta, ele conseguiu levar aqui uma... Olha só, ganhou da Xuxa. Xuxa é condenado a pagar a indenização a Magno Malta. O conflito teve origem em 2020, quando a apresentadora decidiu processar o senador por danos morais. Sabem por que ele foi processado pela Xuxa e acabou ganhando? Porque ele fez uma crítica a um livro infantil da Xuxa que aborda a temática LGTB 2.40 infinito. De forma voltada a crianças. Então, ela pegou, fez uma obra infantil. O senador descreveu o livro como algo esdrúxulo, indigno. O nome do livro da Xuxa, Adriles Jorge, é Bebê Arco-Íris. E eu vou aproveitar também e vou jogar um videozinho da Xuxa, porque a gente fala muito de ideopatia. A gente tem um extratozinho de ideopatia aqui que eu gosto. Xuxa, explica pra gente. Aqui em casa é assim, todo mundo faz tudo. Ele quis botar gloss. Gente, ele é uma criança de um ano e seis meses, entendeu? E aqui se experimenta tudo sim. Na minha casa se experimenta tudo. Sim. É brincar de quero ser parará. Maravilhoso. Enzo teve 17 profissões antes de ficar adulto. Sofia era uma experiência. Sou mais velho que esse Enzo aí, tá? Eu sou o original. Experimentou de um tudo. Isso, gente. Maravilhoso. Tá tudo bem. Eu acredito nessa criação. Sim, totalmente. É a desconstrução de um hétero top. Ai, que bom. Sabe? Pra que a gente possa ter homens melhores. Na verdade, não é culpa de ninguém. Não é culpa dos homens. É a culpa de toda essa carga, né? Machista, estrutural. É a carga machista estrutural, Adrilli Jorge. E eu falo, e a gente bate muito nessa tecla, né? Como os artistas têm essa militância e eles usam exatamente o chavão que os professores universitários gostam de transmitir. Como o Silvio Almeida, né? Tem o racismo estrutural, hoje tem o machismo estrutural. Tudo na esquerda é estrutural, Adrilli. Porque é o pretexto que eles têm pra atacar o patriarcado e o homem tóxico. É, você tem hoje uma censura subliminar. Você tem uma censura explícita, né? Que é a censura do STF, tem a censura do judiciário. E tem a censura subliminar de assuntos que você não pode tocar. Se a Xuxa lança um livro com temática LGBT, em que ela confunde o combate ao preconceito com a imposição e o incentivo ao que se chama de ideologia de gênero, o incentivo e a glorificação de uma determinada sexualidade, você não pode criticar porque você é taxado de preconceituoso. Se você, eventualmente... E eu tava vendo um vídeo ontem... Deixa eu fazer só uma pausa, né? Porque eu acho que eu sou homossexual e eu devo ter algum lugar de fala nisso. Pelo menos em relação à esquerda, o que eles pensam. A verdade é o seguinte, cara. O problema aqui não é você ser homossexual ou ser hétero, mas você ser um macho tóxico. Hoje você não pode ser você mesmo. Existem gays que são machos tóxicos? Que mulher que é macho tóxico? Tem todo tipo de macho tóxico que faz todo tipo de orientação sexual diferente. Agora, o que é macho tóxico? Macho tóxico é aquela pessoa que acredita no que é, que fala, não, esses são meus limites. Não, eu não vou aceitar tudo o que você tá falando. Não, eu não vou fazer tudo o que você quer. Não, eu sou assim. Se você não me aceita do jeito que eu sou, faça de outra maneira. Não, eu quero que minha mulher seja assim e trabalhe assim e fique em casa e lave minha roupa. Ah, não, mulher não pode lavar minha roupa. Então, não quero você. Ah, você não tem esse direito de me escolher. Mas elas querem escolher pelo tamanho de cara, pelo que o cara faz, o quanto ele ganha, a cor do cabelo dele, quantos anos ele tem, quantos filhos ele teve, quantos relacionamentos ele teve, como é que a família dele funciona, você vai obedecer tudo o que ela fala, só quando ela começa a gritar, que nem frenética, insana, dizendo, me ame, me ame, e faça tudo o que eu mando, ou se você me ama, me faça o que eu mando. Macho não tóxico é aquele cara que faz tudo o que as mulheres quiserem. Que pode ser um ratinho, receber quantas mordidas forem dessa ratazana horrível, e não reclamar. Então, esse homem não existe, porque ele não é homem. Certo? Agora, isso não tem nada a ver com ideologia de gênero, com orientação sexual, com... Ah, estão incentivando seus filhos a virarem viados. Isso daí, quem pensa, desculpa, mas é burro. É burro porque não entendeu o pretexto da história toda. Não é transformar seu homem em homossexual. Não é transformar seu homem em um saco de batata. Enfim... Exatamente disso. O pai dá uma fantasia de qualquer maravilha para um filho homem. E se você critica isso como a desconstrução de um papel normativo na cabeça de uma criança, mais uma vez, ideologia de gênero, você é visto como preconceituoso. Aí você, mais uma vez, é censurado e pode ser passível de prisão ou de processo, como foi o caso do Magno Malta. Tudo é machismo estrutural, tudo é homofobia, tudo é preconceito, e dessa forma você limita, você castra, você impede totalmente qualquer tipo de debate mais profundo sobre algo que se traveste de combate ao preconceito e que, na verdade, é a desconstrução do papel normativo e a confusão na cabeça da criança através de uma educação por ideologia de gênero, por exemplo. Esse é o mal do identitarismo. Esse é o mal da cultura woke. Você limita as potencialidades de análise da realidade, você impõe uma determinada ideologia, no caso, a gente está falando da ideologia de gênero, porque é o objetivo deles, velho. Você vê, é exatamente isso. Então vamos misturar ter macho tóxico com o seu homossexual, que não tem uma coisa nada a ver com a outra. E aí quem nos criticar, a gente fala que está criticando, não, você quer ser um macho tóxico, você é homofóbico, você é racista, você é machista, você é taxista, todos os listas que tiver, clássico. Falar para uma criança o quê? Você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser o que você quiser, quando você quiser. Não é bem assim. Você não pode deixar uma criança se castrar, você não pode deixar uma criança tomar hormônio, sem que ela nem saiba, nem tenha exatamente a sua percepção da realidade desenvolvida a ponto de ter tal maturidade. E se você diz isso, você é passível de processo, você é passível de criminalização, você é passível até de cadeia. E aí você tem que entrar na justiça, você tem que pagar advogados caros, como é o caso do Magno Malta, que é um senador que tem recursos. Mas e a pessoa comum? Se a Xuxa, por exemplo, resolve processar uma pessoa comum, a Xuxa está processando o nosso querido aqui Rafael Settier. Está bem por uma palavra, por algum adjetivo, ou coisa do tipo assim. Essas pessoas se colocam no lugar de vítimas, a Xuxa e outras tantas, para poder massacrar livremente outras por causa desse escudo de identitarismo, por causa desse escudo de cultura louca. E vale, inclusive, processar e botar e tentar arruinar pessoas negras, como Settier, como o Magno Malta. Ou seja, quando cria-se a percepção de que está se transformando, de estar falando de ideologia, esquerda contra direita, aí a pessoa pode ser mulher, pode ser trans, pode ser gay, pode ser preta, pode ser azul, que não interessa. Aí ela vira uma não pessoa. É esse o mal do identitarismo. Ele faz uma dicotomia perversa, ele impede a discussão, ele limita a discussão, ele censura o pensamento diferente e ele transforma um outro simplesmente num fascista, quando o fascista é aquele que se coloca como detentor da verdade absoluta, não contestável, e quer massacrar os outros. que é o caso da Xuxa e de tantos outros identitários que existem no país hoje. Muito bem, Adrílis. Eu já queria jogar para o Cogos essa questão, porque, de novo, Cogos, e eu vou fazer isso o tempo todo, dizem que na sala de aula a melhor forma de você educar alguém também é por meio de um pouco de repetição, então você tem que trabalhar às vezes o mesmo conceito por vários ângulos diferentes. A gente pode tirar sarro da Xuxa ou a gente pode fazer uma análise também sociológica, cultural, a respeito do que isso representa e também da reação das pessoas. A Xuxa do passado, ela não entrava nessa seara, ela fala sobre isso agora porque virou um modismo dos artistas, não só no Brasil, no mundo inteiro, essa sinalização de virtude constantemente, que não é virtude, e também não é só uma sinalização, é uma postura concreta e agressiva e radicaloide e imbecil, mas isso virou um modismo, Cogos. Precisamos acabar com esses modismos, meu caro. Marco Antônio, vamos por partes, então. Você tem a Xuxa e você tem a Cláudia Raia. A Xuxa, eu vou discordar de você, ela sempre esteve metida com isso. Tem um vídeo aterrador, assustador da Xuxa, de muito tempo atrás, quando ela era jovem, dela cantando uma música em inglês com temática pornográfica, chula, no meio de crianças pequenas. Sabe qual foi o nosso erro, Marco Antônio? Hoje, até a gente não sabe, né? Aquele episódio do I want a short... I don't want a short dick man. I don't want a short dick man. Não sei se nesse caso, a Xuxa realmente tinha feito de propósito, ela não fazia ideia do que se tratava a letra mesmo. Foi ter sido tolerante. Porque, assim, você pressupõe que a Xuxa é a dona inteira do que acontecia no show da Xuxa, ela era só uma personagem. Estou sendo injusto, mas enfim... A tolerância não é uma virtude cristã. A tolerância é o vício de uma sociedade moribunda e narcisista, segundo Aristóteles e os gregos antigos. Então, ali já era para ter mandado para o presídio de Pedrinhas, ok? Por fazer isso com as crianças. Quando ela escreve esse livro aí, Bebê Arco-Íris, como se um bebê... Quer dizer, ela está sexualizando um bebê. É uma coisa mais dantesca que você possa imaginar. Vamos falar para todo mundo. O rei está nu. A Xuxa está sexualizando um bebê. É nesse nível de gravidade. O Magno Malta processou essa desgraça aí pouco. Devia ter processado mais. Devia ter processado de tudo quanto é jeito. Bebê Arco-Íris significa, sabe o quê? Um bebê que nasce depois que a mãe tem uma perda, um aborto espontâneo. É um bebê que simboliza o arco-íris que vem depois do dilúvio de Noé, que significa aliança de Deus com a humanidade. E esses militantes satanistas, esses militantes gaysistas, substituem o significado do arco-íris, que é esperança, renascimento, por isso. Então, começa por aqui. Depois vem a Cláudia Raia falar as besteiras gigantescas que ela falou. Ah, aqui nós toleramos tudo. Aqui o moleque pode ser o que quiser. O moleque pode passar gloss na cara. Tá, mas o moleque pode ser virtuoso. O moleque pode querer ser um empresário, libertário. Ele pode querer ser um guerreiro cruzado. Ele pode se vestir de general Augusto Pinochet. Ele pode exaltar os bandeirantes paulistas. Aí eu tenho certeza que ela não ia querer. O que ela quer realmente é degeneração. É aquela coisa, vamos ser tolerantes. Tolerantes lá com a laia deles. Mas aí entra o paradoxo da tolerância lá do Popper. Vamos tolerar tudo. Menos o que é virtuoso. Menos o que é reto. Menos o homem que quer ser homem. Menos a mulher que quer ser mulher. Aí a mulher pode ser tudo. Mas se ela quiser ser mãe, dona de casa, feminina, não pode. Ah, e você é uma otária, babaca, conservadora, traidora do movimento feminista. É exatamente o ponto da questão até agora. Pode, tem que ser uma militante feminista. Ah, e todas as religiões são válidas. Mas se o cara quiser seguir a igreja católica tradicional, aí não pode. Então, nós temos que chegar à seguinte conclusão. Realmente não tem que ter tolerância mesmo. Eles não têm conosco, nós não temos que ter com eles. Isso aí de falar, ah, não, vamos desconstruir o hétero. Só assim, só não coloquem os homossexuais no meio. Só isso que eu peço, tá ligado? Porque eu não tenho nada a ver com essa porra aí, mano. Top. E a outra jornalistinha, entrevistadora, acha isso maravilhoso. Sabe o que é isso aí? Essas feministas hipócritas, elas estão testando a nossa masculinidade. Nós temos que enfrentar os inimigos da sociedade, como homens. Temos que enfrentar os satanistas, temos que enfrentar os usurários que controlam as finanças, temos que enfrentar os comunistas, os terroristas do Hamas. O primeiro passo é enfrentar a opiniãozinha de feminista, cancelamentozinho de feminista. O Winston Churchill falava muito bem, o homem é homem porque ele faz o que ele tem que fazer, independentemente de pressãozinha, hoje ele diria independentemente de cancelamento. Thomas Carlyle falava, o homem é homem porque ele se liberta na necessidade. Nós temos a necessidade de preservar a sociedade, de defender a família, de proteger as crianças. Então, nesta necessidade, somos livres. Somos livres das opiniõezinhas de feminista, dos cancelamentozinhos de esquerdopata. Nós, homens, vamos fazer o que é necessário. Você pode ser o que você quiser, desde que você não atrapalhe ninguém, não prejudique a vida de ninguém. E se alguém não te aceita como você é, descarta, não tenta mudar essa pessoa, não convença essa pessoa nada, não tenta falar, não, você está sendo manipulado pela visão feminista. Deixa ela se fuder, deixa ela ficar com 50 anos de idade, 500 gatos lá e nunca teve uma relação séria com ninguém, porque ela teve sempre uma lista de desejos do que um homem perfeito feminista tinha que ter. Deixa, deixa, deixa que o seu vai estar lá em algum lugar, alguma mulher muito legal vai te encontrar, ou se você é homossexual, tanto faz, né? A pessoa certa vai te encontrar a partir do momento que você for a pessoa certa para ser encontrada. Enquanto você for um idiota e faz exatamente tudo o que todos querem, a pessoa certa não vai te encontrar facilmente, não. Ponto final, quer as feministas gostem, quer não. E quanto mais elas não gostarem, mais elas vão me divertir. Deixa eu dar uma saneada na pauta, porque eu estou tão pensando no Supremo e eu misturo as pautas culturais um pouco, o Adriles falou para mim, juro por Deus, Sathier, eu confundi as duas, eu troquei uma pela outra, a Xuxa pela Calde Arraia, por um momento na minha vida, eu simplesmente, juro por Deus, foi falha minha, falha grave, grave. Por um momento, eu falei, olha esse vídeo da Cláudia Arraia, vi a matéria da Xuxa, eu jurava que fosse a mesma coisa. E no fundo, no fundo, quando a gente vai falar sobre identitarismo, cultura woke e a militância, tá elas por elas também, vai. Dá para colocar tudo no mesmo balaio, meu irmão. Você precisa pedir desculpas, não, porque essas feminazes, elas entram na nossa cabeça de um jeito que, cara, é inimaginável. Como o Adriles Jorge muito bem disse, eu sou vítima de um processo, de uma queixa-crime da Xuxa contra a minha pessoa, por uma análise que eu fiz, inclusive no Fio Diário, quando estávamos em estúdio, só fui ter acesso aos autos do processo depois, porque o oficial de justiça não conseguiu me localizar, e eu não estou igual o Boulos, não, tá? Eu tenho residência fixa, pode me encontrar aqui no endereço que eu estou aqui, e pode mandar a intimação judicial ou, enfim, o comunicado extrajudicial. O que acontece é que eu fiz uma análise da Xuxa no Fio Diário, dizendo que ela era uma mulher odiosa em razão dela não ter prestado as devidas condolências à sua parente, não sei exatamente, não me lembro se era sua irmã, se era sua prima, que veio a falecer, infelizmente, e veio a falecer sem falar com a Xuxa. A Xuxa não falava com ela porque ela era bolsonarista. E isso aconteceu, e uma vez ela estava fazendo uma live com a Janja, a primeira dama do Brasil. É uma pessoa que se diz imparcial, que não tem lado político, aquela coisa, a Domás fez uma live com a Janja, né? Nessa live, o internauta questionou essa situação, e ela o chamou de imbecil e o chamou de idiota. E aí eu fiz essa análise, dizendo, tá vendo aí, é uma pessoa que não permite ser questionada, que não permite o mínimo de contraditório, porque quando é questionada, ainda que digitalmente, na internet, ela chama de idiota, chama de imbecil, ela agride verbalmente. Imagina lidar com essa pessoa fisicamente, pessoalmente, se na internet ela já é agressiva, imagina lidando com ela pessoalmente, discordando dela pessoalmente. Por isso, ela é uma mulher odiosa, por esta razão, a Xuxa me processou. Fez exatamente o que está fazendo com o Magno Malta, ela me processou. Cal na mão de três juízes, o primeiro juiz, três juízes, perdão, o primeiro juiz, vive inconsistência jurídica. O segundo juiz, entendeu que eu sendo uma figura pública e ela também sendo, nós somos passivos, ou passíveis, de críticas. E não levou em consideração. Mas o terceiro juiz, acabou aceitando e levou para frente o processo. Ela está com raiva, tá pessoal? Ela não quer negócio, ela não quer acordo, ela não quer nada, ela quer ir para frente. Ela chegou no IPE, essa galera é final de carreira. Talvez é assim, eu não sei, porque parece que o movimento é sempre o mesmo. Vai chegando no final de carreira, talvez tenha a necessidade de se aparecer, talvez tenha a necessidade de se mostrar ou de estar raipada no cenário cultural e tentar militar, militar de um jeito tosco, de um jeito vivo, como a Cláudia Raia, que está no mesmo balaio, está tentando fazer. Evidentemente, que você pergunta para uma mulher, uma mãe, uma mãe que quer ver o filho dela crescendo, sendo bem-sucedido, quer ver o filho dela prosperando, uma mãe não vai dizer isso, que o meu filho pode ser o que ele quiser, não vai dizer. Pelo contrário, a minha mãe é a raiz e ela dizia você não é todo mundo, a mãe de vocês também disseram isso, meu Deus do céu. E hoje você vê essa nova construção de desconstrução do hétero top, fazendo com que essas próximas gerações sejam gerações completamente frágeis, é o que a gente está vendo hoje, já nessa adolescência, nessa geração que já é adolescente. Então, a gente não pode, tem que confrontar essas pessoas, assim como o Magno Malta confrontou, eu a confrontei, não corro do problema e não adianta com o cancelamento, a história de que vai ser cancelado, desculpa, gente, eu sempre digo isso, eu nasci na favela, favela que eu nasci, nem saneamento básico, até hoje, não tem, eu já nasci numa condição de cancelado, quem nasceu numa favela já nasceu cancelado, então não é a Xuxa, não é a Cláudia Raia, nem um outro artista desse aí, da patatinha, que vai tentar cancelar ou censurar a nossa voz. nós continuaremos falando e brigando contra essas propostas que elas tentam impor à sociedade por intermédio da cultura, Marco Antônio. É isso. Que lindo, Satie, depois a gente vai abrir uma, a gente vai abrir uma bela, a gente vai tomar um belo drink com o dinheiro de indenização da Xuxa para você, vamos tomar um belo drink, um drink antirracista, um drink heterotópico, um drink patriarcal, um drink templário e um drink cristão primitivo. Pô, eu vou abrir um restaurante, assim, um bar, é óbvio. Muito bom, gente, muito bom. Tá, Cristão, fortalece o like, até a próxima, tchau, tchau.